Notícias agora aqui da cidade de Piuí. Piuí está entre as maiores cidades do Brasil com nota máxima no quesito segurança pública. A informação foi publicada pelo jornal Gazeta do Povo, que fez um ranking baseado na taxa de homicídios compilada pelo Atlas da Violência dos Municípios em 2024. Divulgado em junho deste ano pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A publicação utiliza dados de 2022 porque existe um atraso entre a coleta dos dados, a compilação dos números de cada município e as correções que precisam ser feitas posteriormente. Dos 5.565 municípios brasileiros, 1.661 ganharam nota 10 em segurança pública. Estas são cidades que não tiveram assassinatos em 2022, de acordo com o IPEA. O grupo é composto, sobretudo, de pequenos municípios com uma população média de 6.300 habitantes. Já no ranking das maiores cidades com nota 10, está a cidade de Piuí, com aproximadamente 35 mil habitantes. Neste grupo, os três maiores municípios são do estado de São Paulo. São as cidades de Amparo, Jaguariúna e São José do Rio Pardo. Essas cidades têm entre 51 mil, 50 mil, 50, 51 mil habitantes, até 70 mil. Guaxupé, com mais de 51 mil habitantes, é a outra cidade mineira que aparece neste ranking com nota máxima em segurança pública. Além do quesito segurança, o ranking das melhores cidades para se viver aqui no Brasil, elaborado pelo jornal Gazeta do Povo, leva em consideração outros 20 quesitos, dentre eles educação, saúde, infraestrutura, cultura, dentre outros. No somatório geral desses 21 quesitos, Piuí recebeu a nota de 7,06, ficando aí com a centésima, trigésima, primeira melhor cidade para se viver aqui no Brasil.